Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Ribeiro, esse daqui é o meu canal onde eu falo bastante sobre fotografia e hoje eu vou mostrar pra vocês um ensaio que eu fiz em janeiro eu achei aqui no meu celular, então foi muito antes de quarentena, de coronavírus, a gente fez na praia e é uma amiga minha, que ela veio do interior de São Paulo, de São Carlos, pra fazer um ensaio aqui na praia e aí eu pedi pra ela deixar eu gravar, ela deixou, vocês vão ver que eu tô muito sem graça é porque eu nunca tinha gravado ensaio assim, e eu vou pedir primeiramente desculpa pra vocês porque o programa que eu tô usando pra editar os vídeos, ele abaixa muito a qualidade das fotos na hora que eu mando não sei porquê, tô tentando descobrir um outro programa pra melhorar isso mas a qualidade das fotos, ela vai bem baixa pro programa mas é mais pra vocês terem uma ideia de como ficou a pose depois que eu pedi pra ela fazer esse ensaio ele já tá no meu Instagram faz tempo, porque foi um ensaio feito em janeiro mas eu vou postar de novo nos stories e vou deixar lá em destaque, se vocês quiserem ver o ensaio completo e tem também no Instagram dela, vou deixar o Instagram dela aí pra vocês verem, se vocês quiserem e uma coisa que eu vou pedir pra vocês se atentarem bastante é nas posições porque quanto mais a gente abusar nas posições, menos tempo a gente precisa na edição uma mão pra cima pra dar uma silhueta, uma perninha um pouquinho mais esticada pra frente pra fazer a curva do bumbum, então vocês vão ver que é tudo pequenos detalhes que nem o ombro, em vez de pedir pra pessoa sentar assim, só pra pessoa encostar a mão porque olha a diferença que dá, fazer uma foto assim ou pedir pra pessoa colocar e fazer assim, parece que tá quebrado então só pedir pra pôr a mão no chão e não apoiar a mão no chão então vocês vão ver que tudo isso faz a diferença na hora do ensaio, tá bom? espero que vocês gostem do primeiro ensaio que eu fiz assim, filmando alguém se vocês gostarem vão fazer outro, já tô conversando com algumas mamães pra começar a fazer do estúdio, desse jeito, tá bom? então gente, aproveitem, se gostarem deixe o like, deixe os comentários e beijo bem, hoje eu tô indo fazer um ensaio na praia é uma amiga minha de muitos anos, ela tá aqui no Guarujá visitando e aí ela me chamou que ela quer fazer um ensaio e hoje a gente vai fazer um ensaio numa praia super bacana que tem aqui meu filho tá até junto hoje e eu vou gravar um pouquinho desse ensaio pra vocês verem até direção de modelo, tá bom? aqui na praia do Tijucupá, vou mostrar um pouquinho pra vocês tem estacionamento pra deixar o carro, então pode ficar tranquilo quanto a estacionamento aqui é gratuito tem lixeiras também, ó, pra recicláveis ali são os banheiros e do lado do banheiro também tem o chuveirinho que dá pra tomar, a ducha também é tudo gratuito banheiro, estacionamento os chuveirinhos também é gratuito e ali tem um caminho que você desce para estar chegando na praia é uma escadinha, vou mostrar pra vocês também tem até um parquinho para as crianças maravilhosa toda trocadinha essa é a Joyce, gente, minha amiga, a Emiliano tá bem moleque todo mundo, ó tá? a gente tá pegando, ó isso tá quente pensa que a Zelle Bint ia ganhar muito à toa, querida assim, né? isso aí ó aí carão olha pra cá olha pra cá olha pra cá coloca mais ela no lugar isso olha pra mim sempre jogar assim, ó apoia no coisa mas, ó deixa ele mais assim solto só encosta a mão tá? isso aí e Vamos lá. 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 Vamos lá.